Beleza, galera? Hoje é dia 21 de setembro de 2019 e antes de iniciar esse vídeo eu quero dar dois recadinhos rápidos. Eu tô meio sumido até dia 5 de outubro, não estou gravando vídeos com tanta frequência assim, tendo em vista o vestibular que eu estou me preparando aí pro dia 5 de outubro. Então, a partir do dia 5 de outubro, devemos voltar com as frequentes gravações aí, espero eu. E também o recado que terça-feira, todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos fazendo a live aqui no canal. Então, acompanhe-nos aí, terça-feira que vem devemos estar aí no ar de novo com a participação dos meus queridos amigos Liliane Soares, Marcelo Freitas do canal Águia Caolha e o Felipe Capovila do canal Felipe Capovila. Dito isto, faremos a resenha hoje deste livro aqui que eu terminei de lê-lo faz 10 dias, não tive nem tempo de gravar a resenha logo na sequência, estou gravando hoje aqui, que é A Celebração da Disciplina, escrito pelo autor Richard Foster. Ele fala aqui sobre o caminho do crescimento espiritual. E ele vai falar sobre algumas disciplinas. E o que são essas disciplinas? É isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, fazendo já a resenha. Espero falar razoavelmente rápido, porque eu não quero que o vídeo fique tão longo, porque é muito conteúdo. Mas vamos lá. O livro, ele é muito bom, já deixar aqui de antemão. Ensina muitas coisas que a gente passa despercebido aí, principalmente dentro do mundo cristão. Vocês vão entender do que eu estou falando aí, principalmente quando eu for falar a respeito do jejum. Vamos lá. O livro é dividido da seguinte maneira. Ele tem aqui aquela introdução, aquele início, que todos os livros praticamente são iguais. Aí ele começa as três divisões do livro. A primeira parte, ele vai falar sobre as disciplinas interiores, que são meditação, oração, jejum e estudo. Depois, na parte dois, ele vai falar sobre as disciplinas exteriores, que são a simplicidade, solitude, submissão e serviço. E na parte três, ele vai falar sobre as disciplinas comunitárias, que são a confissão, adoração, orientação e celebração. Depois ele fala mais algumas coisas, celebrando a celebração da disciplina. Lista de versões de bíblias utilizadas, biografia e um pós-fácil aqui. Então vamos lá. O que seriam essas disciplinas? Nada mais, nada menos do que uma ferramenta para você crescer espiritualmente, vamos falar assim. E ele deixa bastante claro em todo livro, ele deixa esse alerta, para que essas disciplinas não se tornem um fim em si mesmo. Ou seja, você faz ela... você vira praticamente um fariseu, vamos falar assim. Você vira um legalista, você começa a achar que é mais santão do que os outros e se apega a essas disciplinas como se fossem leis, como se fossem umas normas obrigatórias e aí você quer que os outros façam também. E se a pessoa não faz, você acha que você é melhor que ela porque você faz e ela não. Enfim, você torna elas um fim em si mesmo e não é assim. O certo é que elas sejam uma ferramenta para atingir lá o crescimento espiritual lá na frente. Então vamos lá sem mais delongas e iniciar aqui alguns comentários da resenha que eu fiz. Começando no capítulo primeiro, ele vai falar sobre as disciplinas espirituais como sendo uma porta de entrada para a liberdade. Já fica aqui uma dica gigante. Então isso aqui não é um aprisionamento. Eu vou falar diversas vezes isso no vídeo, que é para você não confundir uma coisa com a outra, não achar que isso é uma forma de legalismo. Não, e nem uma forma de aprisionamento. Pelo contrário, é uma forma de liberdade. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. O requisito principal para a prática das disciplinas é ter anseio por Deus, que é o que a gente está visando. Cuidado para não fazer das disciplinas algo mecânico e sem valor espiritual nenhum. Cuidado para não transformá-las em um conjunto de leis. Por certo, o exercício das disciplinas trarão resultados externos, mas a ação será interna. Quando se degeneram e viram leis, resultam em orgulho, que se acha melhor que os outros, e medo, que é o pavor de perder o controle. Cuidado para não torná-las leis e querer impor aos outros. É mais ou menos o que eu já tinha falado um pouco antes. Depois inicia a parte 1 do livro, as disciplinas interiores, e é o capítulo 2, ele vai falar sobre a disciplina da meditação. E é bem interessante quando ele vai tratar de cada uma das disciplinas, porque ele passa muitas regrinhas práticas aqui. Não que seja uma coisa obrigatória de se fazer, mas é um norte para quem nunca fez. Então, quando ele vai falar de meditação, ele vai falar como ele faz. Então, não estou ditando regra, ele fala, o autor. Não estou ditando regra, mas eu acho, porque eu já passei pela experiência e tudo mais, eu acho que seria ideal você fazer sentado, numa cadeira com encosto, com os dois pés no chão, com as mãos relaxadas em cima da perna viradas para cima, com os olhos fechados e tudo mais. Ele vai mandando umas regrinhas bem interessantes. Isso é muito legal. Às vezes a pessoa está perdida, ela lê, ela entende o conceito da meditação, mas está sem saber como iniciar. E aí, às vezes, desanima e nem tenta fazer. Ah, e outra coisa, falando a respeito de tentar fazer. Ele fala que todas as disciplinas são progressivas. Então, no começo você vai ter uma certa dificuldade, mas continue tentando, continue tentando, que você vai conseguindo e você vai sentir a sensação de liberdade que isso proporciona. Vamos lá, falando de meditação, ele fala que o foco contínuo na obediência e fidelidade é o que distingue com maior clareza a meditação cristã de suas equivalentes orientais e seculares. A meditação oriental visa esvaziar a mente a cristã, visa preenchê-la. O desligamento é o objetivo final da religião do Oriente, fazendo uma diferenciação com relação à meditação bíblica, ou meditação cristã, por assim dizer. No começo da experiência da meditação, é difícil. Há uma progressão na vida espiritual, é aquilo que eu já tinha dito. No capítulo 3, ele entra na disciplina da oração. É a principal das disciplinas espirituais, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. E aí ele vai falar um pouco também a respeito da oração, como ela deve ser feita, o procedimento certinho. Muito interessante também essas regrinhas, que eu não vou ficar falando aqui, senão vai consumir muito tempo. No capítulo 4, ele vai falar sobre a disciplina do jejum. Eu confesso que é o capítulo que eu achei mais interessante. Ele falou que no início da vida cristã, nas igrejas primitivas e tudo mais, era muito comum a prática do jejum. Então as pessoas nem se preocupavam em explicar o que fazer, o que não fazer, porque já era costumeiro. Até no Didaquê, que é os ensinos dos apóstolos lá do segundo século, que não foi escrito pelos apóstolos, mas é como se fossem as orientações dadas por eles, ele fala a respeito dos jejuns. Por exemplo, que lá na época eles faziam de jejum duas vezes por semana, era quarta e sexta-feiras. O que faziam quando estavam com fome, o que... Então, enfim, ia dando várias regrinhas do que fazer enquanto você está praticando o jejum. Ah, será que eu tenho que ficar... vou fazer um jejum de 24 horas. Será que eu tenho que ir para o Monte ficar orando 24 horas? Será que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Será que eu posso trabalhar enquanto estou fazendo? Então, ele vai explicando tudo isso aqui no decorrer do capítulo. E ele fala uma coisa bem interessante que eu achei logo no começo, falando sobre uma citação, ele fez uma citação de John Wesley que disse Alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão. Outros o têm negligenciado totalmente. Aqueles dois extremos, um exalta um demais e os outros falam de menos. E a gente não pode estar em nenhuma dessas extremidades. Jejum absoluto é a exceção, ele vai dizer aqui, o absoluto que seja abstenção de alimentação e de água. Ele fala que a intenção do jejum aqui, o ideal do jejum, é a abstenção de alimentação, não de água. Mas aí há casos excepcionais, inclusive previstos na Bíblia, de que era abstenção total. Mas é a exceção, por isso que ele trata aqui disso. Ele vai falar sobre a prática em si do jejum. Deve-se observar uma progressão, como em todas as disciplinas. Ele vai falar lá do jejum de 24 horas até o jejum de 40 dias. Externamente, você continuará cumprindo as obrigações comuns de cada dia. Mas internamente estará orando e louvando, cantando e adorando. Isso era uma dúvida que eu tinha a respeito do jejum antes de começar a fazer essa prática. Ah, será que eu posso continuar trabalhando? Será que eu vou fazer jejum só no horário de folga? Só no final de semana? Como que eu vou fazer isso? Então aqui ele explica. Você continua fazendo suas atividades normais no dia a dia, só que com uma roupagem interna diferente. E aí ele vai dizer várias dicas a respeito do jejum. O que acontece com o seu organismo? O que acontece com o corpo seu? Ele vai falar da diferenciação de jejum estético. Porque esse jejum aqui espiritual não tem nada a ver com perder peso, não tem nada a ver com esse jejum intermitente que está na moda hoje em dia. Não tem nada a ver com essas coisas seculares aí. É aprimoramento espiritual. O jejum pode romper limites na esfera espiritual. Algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio de graça e da bênção de Deus que não podemos continuar negligenciando. Por quê? Porque é comum hoje em dia ser negligenciado. Ainda mais com essa moda de que você tem que comer de três em três horas, aquele papo todo. E você vê exemplos na Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até o final do Novo. A prática de jejum era uma coisa totalmente comum naquela época lá. Todos faziam praticamente. Jesus fez vários jejuns. Então não podemos negligenciar isso. No capítulo 5, só para deixar claro, não tem determinação expressa na Bíblia para se praticar o jejum. Mas tem a orientação. Capítulo 5. A disciplina do estudo. Ele vai falar que o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano. Ele almeja substituir os antigos e destrutivos hábitos de pensamento por hábitos novos que geram vida. A disciplina do estudo é o instrumento principal para nos levar a pensar nas coisas certas. João 8.32, que é aquele que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é válido para todas as áreas da realização humana. Biologia, casamento, vida espiritual, etc. Acúmulo de informação é diferente de conhecimento. Além da Bíblia, não negligencie alguns clássicos experientes da literatura cristã. Comece com Confissões de Agostinho, depois Imitação de Cristo, e aí ele passa uma relação de livros interessantes aqui, clássicos cristãos. A chave para a disciplina do estudo não é ler diversos livros e sim ter alguma experiência com aqueles que realmente lemos. Estudo de livros não verbais, é um subtítulo dentro desse capítulo. A observação da realidade em coisas, acontecimentos e atos. É uma coisa que ele fala bem interessante aqui a respeito do estudo, o estudo formal, eu lendo o livro, e também o estudo das coisas não verbais, olhar para a natureza e para a atualidade, as coisas que estão acontecendo. Então faz parte do estudo também. Depois entramos na parte 2 do livro, que ele vai falar sobre as disciplinas exteriores. No capítulo 6 ele vai falar sobre a disciplina da simplicidade. Simplicidade é liberdade, gera alegria e equilíbrio. Duplicidade é cativeiro, gera ansiedade e medo. É uma realidade interna cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. A avidez por status e posição desaparece. Paramos com as extravagâncias da ostentação. Por nos faltar um centro divino, a necessidade de segurança levou-nos a um apego insano às coisas materiais. O herói moderno é o garoto pobre que por esforço próprio se torna rico, em vez de ser o garoto rico que voluntariamente se torna pobre. A cobiça damos o nome de ambição. A ganância chamamos diligência. A pobreza forçada é maligna e deve ser repudiada. A criação é boa e deve ser desfrutada. Para você não pensar que a simplicidade é você se desfazer de tudo e virar pobre. Porque você pode ser pobre e não ter simplicidade. A própria simplicidade transforma-se em idolatria quando passa a ter maior importância que a busca pelo reino. O simples fato de alguém viver sem possuir bens não garante que esteja vivendo com simplicidade. Aí depois ele vai passar 10 princípios reguladores para a expressão da simplicidade, que nós, de novo, não devemos tratar como leis. Aí tem, por exemplo, compre as coisas pela utilidade e não pelo status que confere, rejeite qualquer coisa que crie em você dependência, desenvolva o hábito de dar coisas e aí vem uma relação de 10 itens. Depois entramos no capítulo 7, vai falar sobre a disciplina da solitude e vai fazer uma diferenciação entre solitude e solidão. Solidão é o vazio do lado de dentro e a solitude é o interior preenchido. Na disciplina do silêncio e solitude aprendemos quando falar e quando nos abster de falar. Depois ele fala alguns passos para a solitude, que eu não vou ler aqui, que são muitas coisas. E depois nós entramos no capítulo 8, vai falar sobre a disciplina da submissão. Para cada disciplina existe uma liberdade correspondente. O propósito das disciplinas é a liberdade. Se fizermos da disciplina o alvo principal, nós o transformaremos em lei e perderemos a liberdade correspondente. É o que eu venho falando aqui várias vezes durante o vídeo. A liberdade da submissão é a capacidade de tirar das costas o fardo terrível de sempre precisar fazer as coisas do nosso jeito. A autonegação não é o mesmo que desprezo por si mesmo. Depois ele entra no capítulo 9, onde ele vai falar sobre a disciplina do serviço. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando serviremos. Quando optamos por ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Há grande liberdade nisso. Se escolhermos voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Serviço não é uma lista de coisas que fazemos. É um modo de vida. Uma coisa é agir como servo, outra é ser um servo. A semelhança de todas as disciplinas é possível ter domínio dos mecanismos do serviço sem provar a disciplina. É aquilo que a gente vem falando. Você pode pegar o jeito mecânico de ser um servo, mas não ser um servo interior. Aspectos do serviço na vida diária. E ele vai falar algumas dicas também. Por exemplo, afaste-se dos holofotes, faça pequenas coisas, seja útil e assim por diante. Permitir que alguém nos sirva é um ato de submissão e de serviço. Aqueles que por orgulho recusam-se a ser servidos, fracassam. Isso é bem interessante também. Depois entramos na parte 3, ele vai falar sobre as disciplinas comunitárias. Começando falando no capítulo 10 sobre a disciplina da confissão. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Já dizia Agostinho de Pona. A disciplina da confissão ajuda o cristão a crescer. Três coisas para uma boa confissão. Examinar a consciência, pesar e determinação para evitar o pecado. Precisamos lidar com pecados específicos. Confissão por atacado, poupa-nos da vergonha e humilhação, mas não inflamará a cura interna. A confissão começa com pesar, mas termina com alegria. Cuidado para não cair num ciclo permanente de autocondenação. Isso é importantíssimo. Depois ele entra no capítulo 11, onde ele vai falar sobre a disciplina da adoração. Dizendo que a adoração é nossa reação à oferta de amor que se origina no coração do pai. Formas e ritos não produzem adoração. Enquanto Deus não tocar e libertar nosso espírito, não conseguiremos adorá-lo em espírito e em verdade. Em contraste com as religiões orientais, a fé cristã enfatiza com vigor a adoração comunitária. Era inconcebível na igreja primitiva cristãos vivendo isolados uns dos outros. Diferente das religiões orientais em que se busca a individualidade, a solidão e tudo mais. O capítulo 12 vai falar sobre a disciplina da orientação. Diz que a orientação espiritual nasce primeiramente de relacionamentos humanos naturais e espontâneos. E existem diversas formas de orientação espiritual. Como a pregação, o ministério de grupos menores, a bíblia, etc. E aí terminamos. Aí ele tem um pós-fácil aqui falando como surgiu a ideia do livro. Tem uma referência bibliográfica de vários livros. E depois tem uma coisa aqui a respeito da vida dele, do Richard Foster. E é isso. Terminamos. Eu não queria passar muito tempo, mas acabou não dando. Tentei dar uma acelerada, porque afinal teve coisa pra caramba aqui da resenha que eu fiz. Mas é um livro bem interessante. Se você tiver interesse, adquira ele. Essas disciplinas são importantes para essa busca pela espiritualidade. E lembrando sempre, deixando claro desde o começo até o fim do vídeo. Não torne essas práticas dessas disciplinas como uma lei, como algo em si mesmo. E sim como uma ferramenta para atingir o objetivo maior ali na frente. Beleza? Então, forte abraço e até a próxima.